Senhora Presidenta, senhores vereadores, funcionários da casa, senhores e senhoras que nos honram com suas presenças. Quero dar boas-vindas aos colegas de Capim Grosso. Não vou falar no nome de todos porque são vários, mas quero agradecer de coração e dizer que em uma oportunidade nós vamos também estar fazendo a visita a vocês. Ao iniciar, senhora Presidenta, eu ouvi aqui atentamente o que o vereador Antônio Marcos falou e a cobrança do vereador Genival, eu acho que o vereador Antônio Marcos não explicou direito. Com certeza essa quantia que ele está dando é em quatro anos, não foi num momento só. Passou um, veio outro, passou outro. Agora, uma coisa pode ter certeza, que lá em Itatiaia já conseguiu piorar. lá já conseguiu piorar, eu veia dois, sabe disso. Porque lá trabalhava com dois, que era pouco, e está tendo só um. Está tendo só um, então piorou, já conseguiu piorar. E outra coisa, o que falaram aí, que no mandato passado, que no mandato passado, não tinha nem diazepam, eu não sei o que tinha. Eu sei que tinha diazepam e mais alguma coisa. Mas agora, até agora, até hoje, na hora que eu vim para a sessão, todo o remédio que teve lá no posto de Itatiaia foi da última gestão e não prestou. A última gestão foi uma porcaria, fizeram a campanha baseada nisso, foi uma porcaria. Não prestou. E o que tinha lá até hoje foi do último mandato. Para vocês terem noção da gravidade, essa semana lá, foi receitado o remédio nas costas de requisições, que nem material de receita, eu não tinha formulário de receita. Aí eu pergunto, está no início de mandato, justamente, está na hora de começar a organizar as coisas, que organize e que melhore. Porque, se não melhorar, aí fizeram do povo o quê? Como diz aquele ditado popular, fizeram do povo besta, que mostraram que ia melhorar, que era o caminho da melhora e hoje, se você chega e não tem nada, eu acho, no meu modo de entender, que os vereadores da situação estão até faltando com inteligência numa parte. porque está iniciando, está iniciando um governo que eles são situação. E eles são sabedores muito bem, não vou dizer aqui os vindores que vão ver os problemas agora e de ontem, mas os vereadores que já passaram nessa casa, os vereadores que estão continuando, sabem que quando a gente tem situação é que a gente tem os problemas. Infelizmente é assim, infelizmente é assim, porque nem tudo é possível resolver. Então eles estão querendo viver, reclamando de algo que foi errado, de coisas que não funcionou, e será que eles não estão lembrando que vai ter os problemas no governo deles? Vai sim, são vários. E alguns não é nem por irresponsabilidade, porque você não consegue fazer tudo. Ninguém consegue fazer tudo. Ninguém consegue, como é que diz, abrangir a expectativa do povo. Infelizmente ninguém consegue, então a gente não pode aqui estar vivendo só de passar o passado. Vamos pensar para frente, porque problemas vai ter muitos. Se nós quisermos aqui, os vereadores da oposição, toda a feição chegar aqui e for procurar um problema, vai achar. Vai achar. Independente de ter uma atitude de querer governar bem e de querer fazer o melhor, vai ter problema. Agora, outra coisa, eu fiquei tendo conhecimento, eu quero até passar para os meus nobres colegas da situação, sua situação essa semana é terrível, terrível, parece que a gente está voltando para a ditadura. Chegou no posto de saúde de Itatiai, é uma relação para as senhoras fazerem mamografia. Inclusive, uma já teve uns procedimentos feitos no SICAM, é um paciente que tem um acompanhamento, vem de lá a relação para que fique fazendo acompanhamento. Aí a gente de saúde falou para ela, fulana, você vai lá no posto, que tem uma relação lá das pessoas, das mulheres que vão fazer mamografia e seu nome está no meio. Aí ela foi, chegou lá, procurou de seré, rapaz. A relação teve aqui mesmo, mas voltou para São José. E quando chegou, seu nome não veio. O dela, o da mulher de Muliquinho, prenderam, chamado, que vocês todos conhecem, os vereadores de lá de Itatiai conhecem. E uma outra, que chama Maria, que eu acho que confundiram com, eu não sei se é, ou se confundiram com Maria que vai em rua, Maria de Carlinhos. Maria de Carlinhos é muito amiga do ex-vice-prefeito, olha na casa dele direto. Estava faltando os três nomes. Aí, vieram até aqui, chegaram aqui, segundo informações, onde eu não estava presente, foram até o secretário de saúde. Ele disse, é, rapaz, realmente, no primeiro momento, o nome de vocês veio. Mas, no segundo momento, sumiu do sistema o nome de vocês. Parece que o sistema que a prefeitura usa tem lado e tem grupo. O sistema é diferente dos outros sistemas que o pessoal fornece. Aí eu me pergunto, é assim que vai dar exemplo? É assim que vai governar para todos, dessa forma? Eu espero que não seja mais preciso chegar aqui para estar reclamando dessas coisas, falando desses assuntos. Outra coisa, os servidores, quando receberam os vencimentos de janeiro, tem uma menina lá, eu não sei o motivo, porque, que é filha do ex-vice-prefeito também, quando chegou no banco só tinha 140 reais na conta dela. Aí ela foi buscar a informação, disseram que era porque teve 20 dias de falta. Eu não sei se ela é uma boa funcionária ou não, isso não cabe a mim. Agora, ela iniciou junto com os outros. Quando começou, quando começou a gestão, o pessoal da Dengue lá de Itatiaia, iniciaram bem adiante. Ficaram aguardando, se tiveram aqui, aí disseram, aguarde que a gente vai chamar vocês no momento certo. Quando chamou, iniciou todos no mesmo dia. E os outros quatro receberam o normal. E ela, e ela recebeu 140 reais. Aí eu pergunto a vocês, ainda estão fazendo política? Ou estão governando? E mesmo para se fazer política, tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar os direitos. E o que é direito, de direito do cidadão, é dele, não é de ninguém. Será que vocês que são servidores, então vocês ficam satisfeitas? Será que o povo do município de São José está com saudade de Arioneto? Mas deveria trazer a Arioneto de volta, que era a época que o servidor trabalhava e recebia o tanto que ela queria pagar. Eu acho que está no momento de chamar ela de volta para São José. Agora, outra coisa que eu vou falar aqui. O vereador Gineval falou, caixa de previdência. Eu concordo e parto com ele, que é um desastre, que teve muita irresponsabilidade da parte de quem governou de não ter repassado certinho. Eu concordo. Agora, vereador, o vereador falou que só tinha 12 mil reais na conta. Só dá quase para pagar ao advogado e ao contador, porque os servidores, talvez ninguém saiba. Mas, que trabalho tem na caixa de previdência? Para contratar um advogado por 54 mil reais no ano, contratar a contabilidade por 42 mil. Será que os servidores têm conhecimento? Está acontecendo isso. E o dinheiro vai acabando assim mesmo. Sai uma parte por um lado, outra por outra, outra hora o dinheiro não chega até a caixa e vai tocando por a frente. Espero que os vereadores também terem conhecimento e possam estar cobrando também. sinceramente, o que é que tem na caixa de previdência para o advogado? Para o advogado ganhar 4 mil e 500 reais por mês. É complicado. Agora, sobre o... Eu sempre não gosto de falar de matéria que não está tramitando, mas o projeto que o vereador Junival se referiu, do aumento dos diretores e vice-diretores e coordenador e secretário escolar. Eu defendo que quem trabalha tem que ganhar razoavelmente bem. A gente sabe que o salário mínimo aumentou, vai ficando devasado. Agora, tem uma coisa. Tem que lembrar que não é só os diretores, porque não manda dos motoristas, dos outros servidores que ganham mais de um salário. Porque cada vez que o salário mínimo aumenta, todos nós somos sabedores que vai ficando devasado. e outra coisa, eu sou a favor na hora que estiver aqui nessa casa, eu sou a favor. Agora, sou a favor com a condição. Vou deixar aqui até para o conhecimento de todos. Quero até me dirigir o vereador Rosemilson, que ele é da sede. Vou passar para o senhor ter conhecimento, senhor vereador. O seguinte, o prefeito doou os terrenos aí. Quando a prefeita entrou, o pessoal estava iniciando fazendo alicerce, colocaram uma praca proibindo construir. Presta atenção. Olha, eu até falei, a sessão passada não estava nada aí, não costuma, eu falei. Isso me preocupou e me revoltou muito por uma coisa. Os outros que passaram, doaram o terreno, o povo construiu, tem suas casas hoje, muitas pessoas que não têm gostado de cobrar um terreno. aí, você assume o mandato. A primeira preocupação que você tem é de proibir construir no que o povo já adquiriu. Certo. Aí, vem alguém aqui falar, mas foi doado de forma irregular. Eu não sei. Mas, se a gente for procurar, não é só aqui, nesse país nosso, o que funciona de forma legal, nós vamos ter muito trabalho para achar que vai ser muito pouca coisa. Agora, eu, no lugar dela, eu falei na outra sessão aqui, até conversei com o Buinho lá em Tatiá, eu falei com ele, pedi para que ele fosse até ela e falasse com ela, que no lugar dela estar querendo proibir construir, ela cumpre mais e dê para as outras pessoas que não têm que construir também, ter o deles também, em vez de estar encrencando com o que já tem. Então, a minha, para descomplicar, viu, vereador, para descomplicar a situação, é o seguinte, eu sou a favor do projeto no dia que estiver aqui, com uma condição, vai ter que, publicamente, alguém responsável lá pelo setor levar o conhecimento de todos que não têm mais briga com os terrenos. Aí, chega alguém e diz, mas o vereador José Oliveira está fazendo política com o projeto, com certeza, absoluto, com certeza, não é escondido, não, com certeza, e o que eu estou falando aqui não vai ficar escondido porque está sendo gravado, vai para o site da Câmara, em qualquer lugar do mundo, qualquer cidadão pode acessar e ver, com certeza. O projeto dos cargos dos cargos de confiança da educação são pessoas de quem? Nomeados e indicados por a prefeita, claro, que ela tem que indicar os delas, está certinho. E as pessoas dos terrenos são de que grupos? São do nosso, então a gente vai negociar uma coisa com a outra coisa. Caso contrário, se os colegas da oposição quiserem me acompanhar ou não, a gente vai, se eles me acompanhar nós vamos me derrubar. Pronto. Então fica o povo sem terreno, fica os outros sem aumento e tudo bem. Não é para valer a lei? Eu quero ver chegar aqui na casa e nós não dar o direito e pagar. E pagar. Então chega algum puxa saco da prefeita e ache ruim porque a gente votou contra e veio a mandar no nosso voto. Nós votamos da forma que a gente achar melhor. É para resolver o problema? É, resolvemos uma vez. Vai alguém publicamente esclarece acabou a briga dos terrenos. Pronto. Chegou aqui eu sou a favor. Não acabou a briga dos terrenos. Eu voto como eu quiser que o povo me desse direito. Eu estou aqui por a terceira vez me desse direito então eu vou pegar e vou contar a conta. E pronto. Fica um sem terreno ela pega e dê a que ela quiser então se ela achar que deve. Fica um sem terreno e fica os outros e aumenta. E eu quero agradecer a presença de todos agradecer a presença dos vereadores que estão nos visitando. Espero que daqui a oito dias a gente possa estar contando com uma grande quantidade de pessoas aqui na casa também. E muito obrigado. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.